A gente muda de assunto agora para falar de IPTU. Atenção, contribuintes, viu? Os Correios iniciaram já a entrega dos carnês do IPTU 2024. Mesmo sem receber os carnês, os contribuintes já podem pagar o imposto. Para este ano, mais de 60 mil carnês serão distribuídos. A movimentação no setor de tributação da Prefeitura de Três Lagoas já é intensa. Alguns contribuintes já estão procurando o setor para pegar os carnês ou tirar as dúvidas. Desde o primeiro dia útil do mês de janeiro agora, já está disponível no site da Prefeitura o IPTU 2024. E também aqueles que optarem por estar procurando o passo municipal, também está disponível nos guichês. Neste ano, 25 mil contribuintes terão que pagar um valor maior do imposto predial e territorial urbano. Os demais contribuintes vão pagar o imposto apenas com a correção da inflação, segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Finanças. Houve a correção da inflação de 4,82, né? E em matéria de aumento, o que está sendo questionado até por um ouvinte seu, né? A gente coloca à disposição também para esclarecer as dúvidas, é em relação a uma atualização cadastral. Por exemplo, a Soila teve um terreno lá em 2022. No decorrer de 2023, ela construiu, não se regularizou perante a Prefeitura, e nós, através de uma atualização cadastral, foi possível identificar a construção da Soila. Então, para 2024, essa área construída vai estar maior mesmo o IPTU. Outra situação também que pode estar acontecendo é em matéria de ampliação, né? E tínhamos aí uma área construída de 50 metros, e no decorrer de 2022, 2023, fui lá e ampliei. Com isso, também, ocasionou o aumento do IPTU. Só nesses casos, só quando houve construção, fora isso, apenas a correção da inflação? Exatamente, o que a gente gostaria de deixar bem claro, né? Até em matéria de legalidade, o município não está aumentando o IPTU em matéria de falar em 50%, 100%. Apenas atualizando a etificação. A secretária de Finanças explicou que, desde 2016, não era feita a correção do imposto em relação à área construída do imóvel. Em 2022, a Prefeitura contratou uma empresa para fazer um levantamento dos imóveis. Aqueles que apresentaram aumento nas edificações receberão o imposto neste ano com aumento. A secretária ressalta que não se trata de um aumento na planta genérica. O valor da planta continua o mesmo. Essa atualização também está sendo feita, Ana, é até importante a sua pergunta, porque também está sendo feita na área econômica. Agora, a empresa, depois de identificar todas essas atualizações na parte de IPTU, de imóveis, agora ela está fazendo um levantamento na parte econômica das empresas que estão instaladas no município. Por exemplo, se eu executava em um determinado prédio, atividade farmácia, alterei, por exemplo, para a casa de ração. Essas alterações que, às vezes, não foram atualizadas aqui na Prefeitura, agora vão estar constando, vão estar atualizando. Para a secretária de Finanças, o valor do IPTU em Três Lagoas não condiz com o valor real do imóvel para a venda. Na verdade, a distorção é que hoje essa cobrança do IPTU é em um valor um pouco menor. E nada mais justo que se você faz uma transação com o valor de mercado, por isso que a gente tem uma comissão, onde é feita essa análise e essa avaliação, para que ocorra a transição da ITBI num valor mais justo. Em Três Lagoas, de acordo com a secretária, ainda não existe a cobrança do IPTU progressivo, mas as alíquotas para os imóveis edificados é diferente dos terrenos baldios. Terreno 3%, edificado 1% e área comercial 0,8%. Também em matéria dessa mesma empresa, onde a gente está fazendo, fará, porque é muito trabalho pela frente, a gente pretende entregar esse ano até dezembro, que é em matéria também de atualização do Código Tributário. Vocês devem estar acompanhando aí do plano de letor, mobilidade, em relação também ao transporte coletivo. E a gente pretende também fazer essa atualização na área tributária. Os contribuintes que efetuarem o pagamento integral do IPTU 2024 até o dia 11 de março de 2024, em parcela única, receberão um desconto de 20% sobre o valor total do imposto. Já os que não efetuarem o pagamento à vista até o dia 11 de março, automaticamente terá o valor total do tributo dividido em 10 vezes sem juros. A secretária ressalta que o contribuinte que tiver dúvidas ou precisar de mais esclarecimentos sobre o imposto deste ano pode procurar o setor de tributação que está em novo endereço. Muitos contribuintes ainda estão procurando um antigo setor de tributação. Então nós estamos aqui no Paço da Rosário Congro, de frente para a Praça Ramstebit, com todo atendimento, desde o ano passado, desde outubro a gente está aqui já instalado no Paço. Então procure o nosso atendimento tributário ou através do site da Prefeitura também, que a gente divulga muito que lá não tem um link IPTU fácil. Você apertando, tem todas as opções de atendimento aqui no nosso Paço Municipal. Em Três Lagos, segundo a secretária de Finanças, a inadimplência do IPTU ainda é grande. Ana, numa forma geral, infelizmente, nós temos aí uma carteira de inadimplência muito grande. As pessoas às vezes optam pelos pagamentos parcelados e no decorrer do exercício acabam parando de pagar. E a Prefeitura, através da gestão Ângelo Guerreiro, vem sempre fomentando, sempre divulgando a importância de manter o pagamento em dia. Por quê? Nós não podemos ficar inerte, mesmo sendo esse ano o último ano da gestão. Até em matéria de aumento, a gente não pode dar esse aumento prorrogando, colocando aí para 2025, tem que ser uma coisa bem esclarecida. E a forma da inadimplência, Ana? Acaba indo para a dívida ativa, tem atualização de juros, atualização da correção, que é anual. Quando se protesta, que é através dos cartórios, ou executa através do TJ também, isso aí acaba tendo mais custos no IPTU. Então, por isso que a gente fortalece a importância de estar procurando aqui o passo municipal para estar esclarecendo todas as dúvidas e fazendo também uma simulação de qual é o formato que fica melhor para o contribuinte. Então, vamos lá.